E aí galerinha, aqui passando a cidade de Cranja, do estado do Ceará Essa ponte aqui Memorial do Corrego Prado Show de bola O cara estava tomando um banho Isso aí galera, vai curtindo meus vídeos, me seguindo, se inscrevendo no meu canal E vamos conhecendo o nosso Brasil Show de bola Barragem Lima Brandão 1800 e 90 Isso aí galera, vamos 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 Vamos